Fiz aquilo que também fiz há muitos anos atrás, quando fiz o concurso para conselheiro da Embaixada, controlei o meu tempo, o que ia falar sobre o controle do meu colega, querido amigo Paulo Cunhalos, e de repente deu um discurso enorme. Eu disse, não vou fazer nada disto, vou apenas agradecer a quem merece ser agradecido. E depois encarrego aqui, a amizade permite-me isso, os meus queridos amigos de dizerem todo o mal que pensam de mim e do meu livro e essas coisas. Queria começar por agradecer à Fundação Rui Cunha, pela hospitalidade que me concedeu tão generosamente, não apenas pela amizade de que tenho sido alvo da parte do fundador, da parte do Dr. Tua Gonçalves e da parte do Rui Pedro, meu querido amigo e Patrício, mas também de uma equipa que aqui tem, que foi incansável, o Carlos Canhita, a Célia Brás, a Sofia, o Salve Lopes, foram incansáveis em tornar este acontecimento possível. Portanto, eu queria apenas dizer que vos estou dupla, triplamente grato por essa hospitalidade. Queria agradecer ao meu querido colega, ao nosso consul-geral, embaixador Paulo Cunhaus, por estar aqui, por ter encontrado uns minutos para estar aqui. A sua presença faz-me recordar o Palácio das Necessidades. Não sei se é bom isto, não é verdade, mas enfim. Mas, enfim, tenho sempre a noção de que há um vínculo que não nos separa daquela casa. Foi minha casa durante praticamente 35 anos e, portanto, está aqui o cunho de uma carreira, de uma cultura, de uma maneira de estar no mundo e de uma maneira de ver Portugal no mundo. Queria agora voltar-me aqui para os meus convidados. O que é que eu escolhi estes dois amigos que vocês conhecem há muito tempo e que eu também tenho esse privilégio, um, há mais tempo do que outro, por razões óbvias, da cronologia das vossas vidas aqui em Macau, mas também pelas afinidades que nós fomos criando. Vou começar pelo amigo mais século, como se diz, a minha terra. Pelo mais antigo. Conheço o Fernando Salles Lopes há muitos anos, desde que aqui cheguei. E o que admirei no Fernando Salles Lopes foi a sua autenticidade na busca das suas raízes, da cultura desta terra, da cultura em geral, e a sua autenticidade também naquilo que nos une, que é o gosto pela poesia, pelo discurso poético. E quando concebi, digamos, o desenho desta iniciativa, deste encontro de amigos, pensei imediatamente em si. Portanto, eu quero agradecer-lhe muito por ter acendido ao meu convite, porque prezo muito o seu valor e a sua amizade. Voltando-me agora para o querido amigo José Manuel Simões, aqui eu fico embaraçado. Fico embaraçado porque, se eu digo muita coisa, esqueço sempre muita coisa. Este homem é um homem extraordinário. José Manuel Simões, deixem-me falar com toda a franqueza e sem protocolo. É um homem de muitos mundos. É um homem de muitas linguagens. E a mais importante, para quem gosta da cultura, é a própria pessoa dele, no entrosamento que há sempre com esta personalidade e a sua riquíssima experiência humana e cultural. Tem uma obra literária apreciável já. É um homem que tem um lugar único na universidade onde nos encontramos e onde fizemos a amizade, na Universidade de São José. Aqueles alunos adoram-no. É um professor extremamente devotado e com um sentido inato para o contacto com os estudantes. Gente que não sempre é fácil. Gente que tem, muitas vezes, as reticências, as dúvidas. Desafio os próprios das adolescências que hoje são um pouco tardias, como se sabe. De modo que o Zé Manuel Simões é um amigo que eu prezo muito. Porque há, de facto, entre nós, por muitas razões, uma grande cumplicidade intelectual. Está de acordo com isto? Sem dúvidas. Portanto, oiçam, eu sou aqui entre amigos, com dois amigos e nada melhor do que este enquadramento para comemorar um facto importante na vida de qualquer um de nós que faz estas coisas, celebrar a aparição de mais um livro, o terceiro que publiquei em Macau. Publiquei os dois primeiros na administração portuguesa, em 98 e 99, o último, de facto, no ano da própria transferência. Foram experiências muito interessantes. Ainda há pouco estive a recordar a um amigo comum que a ela, a essas duas cerimônias, esteve presente o governador Rocha Vieira, que me deu esse prazer na altura. E muita gente amiga, que aqui não está, mas que está sempre ligada à Macau, de qualquer maneira. Finalmente, last but not least, quero agradecer muito à Linda, à minha mulher, à minha companheira, o facto de ter tornado possível esta obra. Porque, primeiro, desanimei 354 vezes. E ela foi aquela pessoa que esteve presente para dizer, não, prossegue. Depois, em sintonia com a Célia, com uma grande amiga que fiz aqui na fundação, fizeram um trabalho, coordenação das revisões N vezes de uma obra deste peso. Isto é uma poesia de peso, já não foi. Poesia de grande peso. E, portanto, devo à Linda toda essa dedicação. E também o termo aceite que eu integrasse na capa e na separatória dos capítulos reproduções de pinturas suas. Não é preciso dizer mais nada. O resto fica para quando ela, em casa, me disseram, então esqueceste daquilo. Portanto, e pronto. E esgotei os agradecimentos. O resto fica tudo no coração. Não é verdade. E agora vou pedir à Linda para ler a primeira poesia. Na paz desta rua sem história, há sonhos escondidos envoltos na noite. Vidas se vivem para além das janelas fechadas das casinhas tristes. E em cada corpo que repousa sonolento, há histórias por contar que permanecem ocultas. Ninguém as escreverá e coladas ficarão à pele de quem dorme. Não surgirão por isso nos livros e nem existentes de fingidas bibliotecas. Muito obrigado. Bom, e agora, de acordo com a nossa sequência combinada, dou a palavra a um dos dois excelentes comunicadores da noite. D. Manuel, por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. A Fundação Rui Cunha, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol da cultura, merece sempre o nosso apoio, o nosso agrado, a nossa participação. E, de facto, os eventos que são inúmeros, que têm sido realizados aqui, demonstram que é um dos grandes baluardos da cultura de Macau. E, por isso, todo o nosso apoio é sempre muito bem-vindo e meritório. Eu vou dividir a minha intervenção em três fases diferentes. Uma é a forma e o momento em que conheci o amigo e embaixador Carlos Frota. Um segundo é um texto que escrevi sobre a poesia dele. E, depois, um terceiro também, onde irei ler alguns poemas comentados, digamos assim, e interpretados por mim. Eu conheci o Carlos, deixe-me tratá-lo assim, nos corredores da Universidade de São José. E a primeira vez que o vi, sem ainda o conhecer, tive uma sintonia, a priori, imediata, que normalmente eu tenho ou não tenho com toda a gente. E fui atrás dele e disse, seja muito bem-vindo aqui à Universidade. Ainda não o tinha visto. Como é que se chama? E conversámos um pouco e disse, tenho muito prazer em levar uma das minhas aulas. Porque a experiência que o senhor tem, a experiência de Macau, a experiência de comunicador, a experiência enquanto fazedor de histórias e de informação, é extremamente relevante para os nossos alunos. E fomos a uma cadeira que eu estava a dar na altura, de teorias de comunicação de massa, onde o nosso amigo Carlos Frota demonstrou ser, para além de ser igualmente, eu diria, se me permite, um comunicador nato, um excelente comunicador, é uma pessoa que tem uma acuidade e um conhecimento da realidade, quer política, quer social, quer cultural, muito rara. A Universidade precisa destas pessoas. Pese embora ser comumente aceite que a academia precisa, sobretudo, de doutores, mestres e pós-doutorados, é muito importante que a academia saiba e possa receber pessoas que, não tendo uma carreira académica, têm uma experiência de tal maneira rica que os alunos devem conhecer, devem fruir e aproveitar, porque isso representa para eles uma mais-valia de conhecimento para o seu futuro. Todavia, vou-vos confessar, eu sou uma pessoa muito franca, às vezes um pouco franca demais, porque digo tudo. E a minha mãe, desde pequenino, que me dizia, filho, é muito importante aquilo que fica por dizer. Mas eu confesso-vos que nunca aprendi essa lição. Continuo a dizer. E Macau, que é um espaço onde a cultura do low profile e da descrição é aquela que predomina. E tenho, curiosamente, uma história assim que cheguei a Macau com o padre Lancelot Rodrigues, numa homenagem que lhe fiz num vídeo que tive o prazer e a sorte de fazer antes de ele falecer, e onde ele me dizia, José Manuel, você é uma pessoa muito especial. E Macau precisa de pessoas como você. Todavia, não pode ser assim tão franca como é. Porque Macau tem dificuldade em aceitar isso. E então, em relação a essa franqueza, eu diria que percebi uma dificuldade do Carlos naquela altura em perceber o que os jovens de hoje querem assimilar, querem conhecer, e a forma que lhes é dado esse conhecimento até que ponto é que eles são capazes de absorver. O que eu quero dizer é, quando nós temos o volume de informação que o Carlos tem, em que, por exemplo, na rádio, passa excepcionalmente bem, eu sou um ouvinte assiso das entrevistas que o nosso querido Ruicide faz ao Sr. Embaixador, e, de facto, vocês certamente conhecem também essa vertente, eu não sou um comunicador nato, um conhecedor da realidade, da atualidade nas suas várias vertentes, um comunicador excepcional, onde a mensagem passa muito bem, é igualmente na sua escrita poética, tem uma forma de comunicar em que a pessoa consegue facilmente assimilar, na academia, parece-me a mim, não sei se concorda comigo, não foi assim tão fácil. Não. Há uma psicologia própria do adolescente que a pessoa tem que se familiarizar, não é? Como é evidente. E depois, Macau tem vários registros culturais, cada uma destas pessoas tem vários registros culturais pelas próprias características de Macau. Exatamente. E nessa sala de aula, na Universidade de São José, normalmente nós somos a universidade mais internacional de Macau, temos alunos de 44 nacionalidades, um corpo igualmente distente de 40 nacionalidades, de facto para uma universidade com a nossa dimensão, ser a universidade mais internacional de Macau, é de facto algo que merece ser salientado. Então, na sala de aulas, nós temos alunos das Filipinas, da República Checa, do Brasil, dos Estados Unidos, da Tailândia, de Portugal, de Macau, não temos da China, porque infelizmente não nos é permitido recortar alunos da China, mas temos esta vastidão multicultural que não é fácil, logo a priori, comunicar, agradar, trazer para o nosso âmbito e o nosso conhecimento e a nossa forma de passar a mensagem toda esta multiculturalidade. Todavia, rapidamente, o Carlos Frota percebeu como lidar com esta juventude e o que ela precisa. está estudado que três horas de teoria não funciona mais na sala de aula. Os professores locais, de uma forma geral, os chineses, têm essa tendência em que muitas vezes com o microfone debitam a matéria, o seu conhecimento e acontece que passado 15 minutos ninguém o ouve mais. portanto, a mensagem não passa e temos que inverter a comunicação para que a mensagem seja recebida, fruída e que se estabeleça a comunicação. O Carlos Frota, quando, passado um mês, o convido para ir a uma outra sessão, parecia que tinha, ou parecia não, tinha mesmo adquirido esse know-how de como lidar com esta multiculturalidade, com esta juventude, com esta forma de fruir os conhecimentos. Devo-vos dizer que, na minha ótica, o que resulta na sala de aula, eu aprendi com Confúcio. foi uma, num dos livros que li dele, Frases Soltas e Ensinamentos, que às tantas li uma frase muito simples e que o sucesso do meu curso de comunicação, que eu criei, que desenhei e que tenho vindo a gerir desde a sua gênese, foi inspirado nesta máxima. Nós ouvimos e esquecemos, vemos e lembramos, mas é fazendo e aprendemos. E essa ideia do learn by doing, learn by action, learn by practice, é que reside o sucesso do curso de comunicação e mídia da Universidade de São José. Porque, se nós aplicamos a teoria, como o caso flota, passou a fazer e depois conta uma história privada sobre como lidou com aquela teoria na sua vida, na sua experiência, o aluno passa a se interessar. Se nós aplicamos aquela teoria com um case study ligado a uma situação prática da vida social, o aluno interessa-se por ela. Se eu, se nós lhe incidamos a manobrar, a fazer um vídeo ou como retratar a situação, ele aprende a fazer e aí, sobretudo os locais, eles revelam-se de uma forma muito capaz. Noto, então, que essa aprendizagem, que essa forma, o conhecimento, o professor, é também um aprendiz, não é? E, nesse aprendizado, nessa humildade do reconhecimento de aprender com o outro, parece-me que o caso Frota passou a ser dos professores da universidade em que os alunos depositavam não só mais confiança, mas mais interesse em ouvir. e peço embora alguma dificuldade de lidar, que nós temos por vezes em lidar com essa juventude, o importante é perceber o que nós podemos dar para que o refruidor, no caso, o aluno, possa acrescentar mais-valia ao seu conhecimento e ao seu futuro como pessoa e como profissional. Uma das vertentes que mais me apraz na obra de comunicador do nosso amigo é, essencialmente, aquela que nós, todos nós, conhecemos, a de colaborador em várias publicações, sobretudo em linguagem, a portuguesa de Macau, todas as semanas o lemos, eu sou um leitor assíduo, gosto da fluência da sua prosa, do ritmo, do quase escrever como quem fala um amigo, que torna a prosa mais próxima do outro, em que o outro se reconhece como parte dessa escrita. E isso é, de facto, uma mais-valia quando nós comunicamos para alguém que o público-alvo, no caso, é a comunidade portuguesa, em que ela se identifica com a mensagem e onde acrescenta também valor na medida em que é um conhecedor nato das áreas que aborda. Nós estamos aqui para falar sobretudo da poesia e eu, pese embora, gostar de falar e da comunicação verbal, continua a ser a escrita que me dá mais prazer. Eu acho que comunico melhor ainda pela escrita do que pela palavra dita. E então, se me permitem, vou-vos dizer um texto que escrevi em relação ao livro A Culpa é das Estrelas que é ele que nos traz aqui hoje. A poesia é, na sua natureza, uma linguagem universal. Fala daquilo que é absolutamente humano, daquilo que não muda, daquilo que é verdade agora e que continuará a ser verdade durante muitos séculos. a poesia tem um olhar sobre o mundo que é um património que consagra os indivíduos. É essa a poesia de Carlos Frota, uma poesia que faz autoanálise, que reconhece a existência do seu autor e, no fundo, a existência de todos nós. A existência dos espaços em que se insere e de quem neles habita com seus sonhos, angústias, desassossegos e constatações. Também é uma poesia que demonstra uma crença no ser humano, um leve sobressalto, um hino ao ser, nunca ao ter. Uma poesia condensada, enraizada na tradição e, ao mesmo tempo, que encerra uma proposta de eternidade, uma tentativa de atravessar o tempo, traspassar a efemeridade e confrontar o impossível com uma leve convicção de que a eternidade, afinal, é também o momento presente, o aqui e agora, o amor. Por vezes, Carlos Frota, na sua singular forma de entender o mundo e de o escrever, descobre os mundos que há em si, tuas nuances, seus desejos. E depois, a doutora Arlinda, cuja sombra, ou será reflexo, ou será mesmo alma, está presente em muitos destes poemas, com significado maior que o pequeno tamanho de quase todos. Estes poemas palmilham os caminhos da vida, histórias e histórias de amor e esperança, memórias e testemunhos de um tempo e de momentos tornados eternos, antecâmara de universos infinitos intuídos. Carlos Frota acredita que a poesia habita ao lado de Deus, buscando, na imensidão do desconhecido, a conquista de espaços siderais, celestiais, sobrevoando novos horizontes, procurando atingir os limites dos universos, encontrando no eu, no mais profundo do seu íntimo, o infinito. Obrigado. E agora a terceira parte, onde vos gostaria de dar a conhecer alguns dos poemas que mais apreciei e confesso que os li todos e que obriguei o meu filho de 13 anos igualmente a lê-los todos e apresentá-lo num trabalho da escola portuguesa do sétimo ano. Infelizmente, a professora não deu feedback. Eu gostaria imenso de saber o que é que ela achou da apresentação do menino. O Carlos Frota achou, mandei-o à posterior, depois de ele ter apresentado, eu mandei para o nosso amigo e ele disse isto é o início de uma carreira para atingir o Nobel. Para o Nobel. O reconhecimento é tão precoce, não é? O precoce é ser capaz de ler um livro. Com este tamanho é, de facto, obra. Escreve o poema 38, os poemas não têm título, são todos numerados. Diz assim o 38. abro a porta e é o silêncio da aldeia adormecida na sua perene letargia de separação e espera. Esses heróis de cada breve verão partiram há muito nas caravelas da história, buscando as índias das especiarias ou os bairros pobres de Paris ou Lyon. Encontramos neste poema, como em alguns outros, odes à imigração, da qual o nosso homenageado faz parte, tal como todos nós, condição de expatriados que busca outros desígnios, abandonando as origens e as raízes. poema 69, onde vamos falar da inevitabilidade da constatação do momento presente como atributo humano e o sempre como apenas ao alcance dos poetas. poema 308, o sempre só existe na ficção dos poetas. poema 308 é um dos poemas onde eu sinto o apelo ao amor. Vem, por favor, dá-me a mão, aventura é não estar sozinho. e, curiosamente, para terminar a minha intervenção, vou-vos ler a primeira, não sendo um poema, é uma espécie de prefácio à guisa de introdução a este livro e é talvez o poema que eu mais e acho que todos nós talvez nos sentimos pertencer porque, no fundo, fala de todos nós, fala de Macau, fala das nossas experiências, fala de algo que nos é comum ou íntimo e o nosso estar nesta nesta terra. Ando pelas ruas de Macau procurando no ar todas as promessas de vida contidas nos ínfimos detalhes do cotidiano os odores da comida vindos dos restaurantes populares, a sopa de fitas, o arroz ao chá, o pato a pequim, que saiu de outros cheiros misteriosos que me levam por sua mão invisível aos cantos remotos desta civilização labiríntica. No clube militar, refugi-me do sol inclemente e escrevo esta prosa em forma de poesia para me dizer que não estou no clube militar, mas apenas num lugar da minha imaginação, atordoante onde escrevo tudo o que escrevo. Tendo situar-me por entre o emaranhado de sensações e só me vejo sentado no jardim de São Francisco a imaginar os amores de certo escritor. O banco lá está, mas a pena ausente. Já partiu o romancista, dizem-me, e não volta mais. De resto, só as crianças do Santa Rosa de Lima com seus chilreios de alvozinha já solta. Não me sinto perdido. Não me sinto perdido aqui porque tudo me é familiar. Mas, ao mesmo tempo, sinto que tenho nas mãos um livro fechado que nunca, nunca conseguirei abrir. Muito obrigado. Perceberam naturalmente que o autor a que me referia é o nosso querido Enrique Sena Fernandes, não é? E o amor de dinhos de pés e a trança feiticeira ainda ontem, anteontem, como nos encontramos na livraria portuguesa, onde a minha mulher tem uma exposição, estava a lembrar o Enrique a ter-me pedido a Quisto com 20 anos para fazer a apresentação da sua última reedição do Trança Feiticeira. E eu fui muito comovido porque era uma grande honra aquele homem, nós fomos muito amigos e ele deixou saudade como escritor, naturalmente, e como homem, como amigo. Enfim, deixem-me só, se não se importa, Fernando, fazer uma pequenina, ter uma pequenina reação aqui à intervenção do meu querido amigo José Manuel Simões. O grande risco da amizade é este. É de nos sentirmos encabulados quando falam bem de mim, de nós, perdão. Mas, ele falou também mal, não é? No princípio, eu não estava ali a perceber. Eu quero-vos dizer uma coisa, se há qualquer coisa de que me orgulho é ter sido capaz desta aventura na universidade depois de uma carreira de quase 35 anos e no momento em que me reformei. Foi uma experiência de obrigação estrita de permanecer jovem, de permanecer ativo intelectualmente, de conseguir compactar. O José Manuel refere a algo que é verdade. Quando nós temos informação, é difícil depois transmitir essa informação em mensagem pedagógica. É o grande desafio do professor e sobretudo perante alunos que não estão sempre motivados a 100% e às vezes nem a 50% ou menos para receberem a mensagem. Portanto, eu dou-me parabéns a mim próprio, se me permitem a vanglória, não é? De ter ousado fazer aquilo que há muito desejava, que era ser docente. Na minha vida pessoal houve vários registros, houve a veia poética, houve a necessidade da objetividade estrita das ciências das ciências que no fundo pratiquei toda a vida, não foi o direito, fui em brevíssimos momentos advogado duas vezes e magistrado do Ministério Público, em brevíssimos momentos, fui fundamentalmente um cultor da ciência política e das relações internacionais. Porquê? Como dirá o meu querido amigo e colega Paulo Cunhalves, o que nós fazemos permanentemente, todas as diplomacias de todos os países, é fazer permanentemente análise política para os nossos ministérios, do sítio onde estamos. Não é segredo para ninguém. O que faz a Embaixada da China e Lisboa, por exemplo, já agora, não é verdade, retrata permanentemente a situação política, social, etc., de Portugal, para que Pequim entenda o país com o qual se relaciona e vice-versa. Portanto, 35 anos da minha vida foram feitos, como os do meu querido colega e amigo, a fazer exatamente isso. Para além dos atos exteriores, para além, enfim, das diligências diplomáticas ou consulares, no nosso caso, em Macau, um grande consulado faz sempre de tudo, mas foi esse apego à objetividade que me fez, que me criou uma certa disciplina intelectual. A poesia, e depois o apego à realidade, a leitura da realidade, tão objetiva quanto possível. Nós hoje vivemos num mundo extraordinário, de mudanças extraordinárias. Os mais velhos aqui sabem que, desde a queda de impérios, à reconstituição de países, à modificação de países, a movimentos não estatais, bom, agora, eu abria aqui para uma lição. Tudo isso é fascinante e tudo isso merece ser analisado. E eu considero que é complemento bom da minha narrativa poética este apego à objetividade e à racionalidade. Onde é que eu consegui fazer, digamos, esta junção do poético, do idealista, digamos, e do objetivo? exatamente na docência universitária. Porque nós apegamos-nos à nossa tarefa de transmitir conhecimentos objetivos, mas nunca esquecemos que estamos a formar pessoas. Estamos a criar cidadãos. E eu, com o gozo pessoal imenso de o estar a fazer na China. Porque, entretanto, tinha, perfeitamente, como todos nós, a noção de que este é um grande país que emerge. eu nunca perdi isso tendo sido aqui o primeiro consul-geral, tendo trabalhado ainda na formação do consulado na administração portuguesa, como alguns de vocês sabem, nunca perdi de vista o que é que Macau era. Era uma parte da China. Comungando, portanto, do esforço de desenvolvimento e de elevação de estatuto a nível internacional deste grande país. Isso facilitou-me muito. Mas, a objetividade e também idealismo ao formar o que o José Manuel interpreta como pouca gente ou ninguém, eventualmente. A miudagem recebe muito bem a sua mensagem. Peço imensa desculpa. Linda, queres ler mais um poema rápido e depois um amigo Fernando que espera aqui como se fosse no consultório do dentista. Já sei, deste-me esta luz extra que ilumina por dentro. para continuar a falar-te na escuridão. E agora o nosso amigo Fernando Salles Lopes que aqui ao meu lado me lembra os primeiros tempos de Macau e de algumas tertúlias aqui. Eu peço imensa desculpa ao Dr. Rui Cunha de não ter enfatizado primeiro, não ter enfatizado suficientemente e depois nunca poderia fazer com o brilhantismo do José Manuel o que nós devemos todos à Fundação Rui Cunha nestes anos. Eu vi nascer, como sabe, não é? A vossa fundação. Aqui vi, há bocado comentava, creio, com a Sofia, com o modo como, por exemplo, este espaço. Vocês fizeram aqui um espaço muito bonito. e nós sentimos aqui em casa todos aqueles que assumimos a cultura como elemento de afirmação também no plano da comunidade. De modo que, peço desculpa pela omissão, a Fundação Rui Cunha é à medida do seu fundador. Alta. Fernando, faz favor. Então, se me dou licença, vou ler aqui um improviso. E assim, não me engano, de certeza. Ora bem, do chão ao infinito das galáxias. Embora tenha sido convidado para dizer alguns poemas da obra agora lançada, a culpa é das estrelas, gostaria de dizer umas palavras prévias. Primeiro, de agradecimento ao nosso poeta Mor, desta noite, e outras para dizer que o autor permitiu liberdade aos apresentadores para poderem entrar uns nos outros só, seja, sem qualquer problema. Ou seja, havia várias temáticas, mas todos nós podemos entrar nelas. Já ouvimos aqui poesia, não estou aqui só para dizer poesia, enfim. Por consequência, também entrei na outra parte. Entremos depois na matéria, esperando não amassar os presentes. Começando pelo princípio, que é sempre uma boa forma de começar, direi que conheço a pessoa e a obra de Carlos Frota desde que chegou a Macau, tendo nós construído uma complicidade poética transformada em amizade. E recordo os seus dois livros anteriores, em cujos lançamentos estive presente, se bem me lembro, dizendo também poesia. E como não há duas sem três, aqui estou hoje novamente, para o lançamento desta obra grandiosa em todos os sentidos. Chamar-lhe aí talvez uma antologia e não um simples livro de poesia. São 600 poemas em 650 páginas. Carlos Frota é um homem com um percurso de vida de muitos lugares e de muitos tempos. E quer na sua vida pessoal ou quer na sua vida profissional. E a sua obra é, na verdade, um reflexo de tudo isto. Recorda, então, esta viagem poética de um percurso desde o seu primeiro livro em 1997, este dado agora à estampa. A este dado agora à estampa. Um percurso poético de 20 anos que chamaria do não sei se o autor irá gostar do chão ao infinito. Em O Chão e as Raízes, o seu primeiro livro de 1997, estávamos perante uma poesia angustiada pela vivência da perda do seu chão do vazio das raízes lá longe, poesia de memórias onde se buscava o consolo para a dor e se poetava à realidade trágica. Um pássaro recém-vindo da África poesou hoje no meu beiral para me dizer que com as chuvas de março na minha terra gotas de sangue tingiram as cearas e o próprio sol não quer aparecer desculpem que isto o meu gozo eletrónico é muito fraco e o próprio sol não quer aparecer para não ser amudaçado. Digamos assim. Um dia haverá coisas mas depois vem enfim depois da constatação deste sofrimento há sempre uma porta aberta para um outro tempo que possa vir e isso temos um poema em que Frota diz um dia não haverá coanzas nem zaires nem tejos nem cenas nem tamizas mas apenas rios porque os nomes separam e os rios existem para unir. Em 1998 surge o segundo livro de poemas dos rios e suas margens um livro para unir onde está patente a descoberta do outro Macau que surge pela primeira vez em força da sua poesia e não é por acaso que o primeiro poema se denomina Macaense a observação de um mundo novo de um xadrez humano a oferecer-se à pena Macau gentes e lugares são os pilares deste segundo livro que anuncia um novo percurso de vida um outro percurso poético que Carlos Frota reconhece aqui estou rendido ao mistério dos lugares à sugestão de mundos infinitos na opacidade indecifrável dos olhares o autor parece já querer eleger este sítio mítico como possível novo chão recorde-se que Carlos Frota veio para Macau por dever de ofício e pelo mesmo o diplomata saiu um diplomata não deve criar raízes num lugar que não é o seu e no qual está sempre a prazo não se afastando contudo da geografia onde Macau se insere Carlos Frota transportou a crença do Lilau consigo por onde andou e regressa a esta terra agora sem peias do ofício para dedicar o seu tempo de reforma à sua nova casa se não ao seu novo chão como se tal fosse possível Macau mas Macau tem mistérios indecifráveis Macau que Carlos Frota elege pois a cidade como a sua nova casa e nasce a culpa das estrelas um poema de muitos poemas de diálogos por vezes xulilóquios com Deus de introspeção entre o ser e o ter de uma vida de memórias dos diferentes mundos e dos princípios que quer registrar como herança para os seus descendentes já na sua nova casa Macau rumo ao infinito o poeta confessa ando pelas ruas de Macau procurando no ar todas as promessas de vida contidas nos ínfimos detalhes do cotidiano no clube militar refugio-me do sol inclemente e escrevo esta prosa em forma de poesia para me dizer que não estou no clube militar mas apenas no lugar da minha imaginação a torre diante de onde escrevo tudo o que escrevo mas do chão das raízes das margens que unem os rios que transportam gentes e sonhos ao infinito das galáxias o poema e o poeta aqui estão e a culpa a culpa é das estrelas de que direi alguns poemas há aqui um percurso do chão às galáxias que devemos pensar e referir como também este enigma este não é penso eu este não é um livro sobre Macau como é óbvio será um livro de Macau só o autor o saberá passaria então agora a ler alguns poemas se a voz der para isso que isto está mal a unidade não perdoa e muito menos a idade como como me esvazio de palavras esta torrente esta lava este rio este oceano que dentro de mim habitam eu não sabia da minha urgência de dizer o não dito eu não sabia desta pressa de dizer como se me desculpem como se me rareasse o tempo tudo o que calei o recorte puro das rosas o meu muro de jardim em tons de verde espuma branca beijando a beira-mar a imaginação delirante do arco-íris e a vontade de simplesmente ser como sou a força de um grito ou talvez o eco desse grito na paisagem poema 28 viajo por dentro de mim em vez de cemitérios com lápides brancas lembrando deuses mortos ressuscitado caminhos por onde andei a acender luz para escapar a insuportável solidão do nada e foi fiera e que a jornada quando não houve festa prestiu pelo menos o valor da pena de todos os caminhos percorridos se caí poder guerre-me se morri ressuscitei se me fui embora regressei e aqui estou a celebrar no presente a grande festa da vida aquela que foi minha não foi de mais ninguém conforme o pacto secreto que com cada um de nós Deus celebra à nascença de tempos a tempos chamo-me por ti nos afazeres do meu cotidiano para que ilumines os meus passos e me confirmes a direção sei que me ouves eu é que não sempre que coloquei máscaras no carnaval da vida ouvi detrás do espelho agargalhada brutal que me despertou da vertigem de querer ser outro e não eu 85 aos meus netos todos vou buscar a vossa confiança de me verdes a perfeita estátua que nunca vacila os ferrapos de fé com que preencho os pedaços soltos desta argila 82 no vagiar-se o turno desta terra de ocasos este dentro de mim em que eu habito obrigo-me a soltar em cada grito o sentido da libertação e quando portas se fecham para a noite deixo sempre uma janela iluminada para que se vejam bem as armadilhas que se escondem traiçoeiras nesta estrada 63 bato à porta do templo aberto templo da vida bato à porta de Deus neste interior de mim mesmo como irmida a vida em apertos de mão poema 56 foram mãos de presidentes de reis de príncipes de bispos delegados pontifícios de ministros conselheiros foram as mãos de porteiros de poetas prosadores de cobradores de impostos de enfermeiros de doutores de professores de liceu de cientistas famosos de diplomatas vaidosos de empoderados ministros foram as mãos de pianistas de merceneiros e trolhas da enfermeira parteira do sacerdote do imã foram as mãos de dividendes de curandeiros e mágicos tantos apertos de mão tão curta a vida para eles agora não acenar a despedida final poema 14 bem sabia que no granito velhíssimo desta fachada rodosa eu leria ao meu destino e meu destino se lê nestes muros velhos por entre as incifráveis linhas escritas do musgo num código secreto que nunca tive achado 67 apontais-me caminhos que já não serão meus em vossas vidas viverei antigas e novas ilusões quero andar guiado porque ainda sonha pois viver é repetir os mesmos erros e na ilusão de tudo renascer a vida sempre se experimenta como no primeiro dia da criação poema 585 dentro de mim estão guardados todos os pôr do sol da minha infância eram momentos de beleza rara esses efeitos de luz sobre o mar da minha querida benguela meninos brincavam na praia bebendo até ao estruturo dos dias a luz aquecida nas ondas e a cidade rendia-se lentamente aos mistérios irrepetíveis da noite na praia ficavam sozinhas numa escuridão de vigília e sonho as velhas casuarinas de raízes fundas únicas testemunhas de segredos guardados nas estrelas e eu regressava lentamente a casa vestido de sonho que é a roupa com que se vestem as crianças e soldoso já de mim soldoso já de mais um dia vivido sob o vulto protetor do meu sombreiro percebeste a alusão Nazaré sim está aqui uma benguelense que eu conheço desde desde o ventre da mãe o doutor querido amigo não tenho palavras para lhe agradecer não tenho palavras para lhe agradecer ontem conversando com o nosso amigo doutor ele dizia o poeta despe-se despe-se assim selecionando os flashes da vida eu entendo que a poesia é uma reflexão a mais profunda sobre a vida e aquilo que enfim escrevi e que os meus queridos amigos leram e a linda são apenas flashes da vida podiam ter sido escritos por um outro não é portanto há aqui um convite ao diálogo no fundo cada poeta faz um convite ao diálogo relativamente àquilo que é o mais essencial que é uma quem dizia da escolha do essencial e do acessório uma conversa é exatamente isso creio que foi consigo é exatamente isso é escolher da vida aquilo que fortemente nos impressiona fortemente nos molda não é verdade e isso também é uma manifestação da nossa liberdade de ser o que somos num mundo um pouco massificado a cultura e a poesia são um pouco os portões da nossa liberdade pessoal de ser verdadeiramente as pessoas diferentes que somos que cada um de nós é desse ponto de vista é de facto um discurso insubstituível ela ainda vai concluir esta nossa conversa com um poema e depois se quiserem fazer comentários são os afetos que alimentam as altas montanhas e os rios caudalosos são sangue novo nas veias da vida um pequeno leão desgarrado é um animal indefeso e a águia abandonada no ninho perde a altura e nunca conquistará os céus o leite das crianças é a soleira da porta de todos os sorrisos e o seio materno um reino encantado de sedução e sonho a mulher sensível distribui afetos em redor mas como fêmea humana defende as suas crias com as garras aquelas núpcias foram a promessa de dias bonitos casaram num altar cheio de filhos a vida foi mais rápida que a norma a mãe berrava maíguices impropérios como hei de distinguir meu Deus a linguagem do amor e a do ódio que afloram à mesma garganta soube ontem que se ri chorando e que se chora por dentro em gargalhadas frívolas como se riso e choro viessem da erupção do mesmo vulcão adormecido o luto e a festa dançaram ontem de braço dado vim para casa carregado como se me tivessem oferecido uma enciclopédia universal a alma humana como compreender meu Deus o ser humano com suas glórias e misérias fundidas na mesma estátua de carne viva e em mim e nos outros não os vi senão precipícios de miséria e luz e para verem e para apreciarem os quadros da artista façam favor de folhear a obra não é um convite a comprá-la é um convite a folheá-la naturalmente mas queridos amigos não queria enfim que nos prolongássemos demasiado não sei se há comentários se há observações se há se há perguntas ou se há o desejo coletivo de nos levantarmos bem o doutor recunha dá licença que nos levantemos não não por enquanto ainda não aproveitava antes agradecer as palavras e naturalmente fico sensibilizado porque também bebi aquilo que nós tivemos de comum naquelas terras de Namib durante dois anos hoje no deserto de Moçambos e aí daí eu trouxe duas cabeças de pungo uma aqui outra brilhante e por isso queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes e nesta mais uma sessão que tivemos para aproveitar e conhecermos uma obra do senhor embaixador Carlos Frota além de agradecer as palavras que me dirigiu eu agradeço ter escolhido este sítio porque ele foi preparado para exatamente acolher toda a gente de boa vontade todas as pessoas que querem mostrar que podem servir os seus semelhantes e na publicação deste livro serve e serve bem a todos nós para pensarmos para meditarmos para vermos o que é a vida e para que é que serve a vida muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado ao embaixador Carlos Frota e ao professor Simões e Salos Lopes por estarem presentes e terem abrilhantado desta forma esta sessão que de certeza agradou também a todos muito obrigado 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 a todos sempre a lourda sempre a lourda é a lourda Obrigado.